Olá pessoal, boa noite. Estou vendo aí que tem gente aí do Brasil inteiro. Obrigado aí pela presença de vocês. É muito legal poder compartilhar aí alguma coisinha com vocês. E até saber que alguns amigos de longo tempo estão aí. Não é, Regis? Estou vendo que você também está aí. E tantos outros aqui, eu não vou citar os nomes porque senão a gente não termina o treinamento aqui. Esse aqui é um webinar que a gente preparou com muito carinho para vocês. Para a gente dar uma pincelada na nova norma que a gente está aqui para a I3E 1584 de Arc Flash. E também dar uma pitadinha de transitórios eletromagnéticos e ATP. Para que vocês possam saber alguns detalhes, às vezes, que passam desapercebidos aí pela maior parte das pessoas, que às vezes não tem um tempo para se atualizar. Então, essa é uma oportunidade que a gente está aqui compartilhando com vocês. Na realidade, hoje eu já estou no meu terceiro tempo, porque já dei um treinamento de qualidade, de energia e harmônicos de manhã e à tarde. E estamos no terceiro tempo aqui. Então, se eu der umas coçadinhas na garganta aqui, vocês me perdoem, porque eu já vou estar falando aí há algumas horas. Então, é muito legal estar aqui com vocês. Então, nós gostaríamos de falar um pouquinho da minha história. Vou mostrar rapidamente para vocês que as coisas, às vezes, começam e a gente não imagina onde vai chegar. Então, isso é muito importante, porque para provar aqui para vocês que quando a gente põe dedicação, amor, esforço, empenho, tudo dá certo. A gente nunca pode deixar de lembrar que tudo que a gente semeia, a gente colhe multiplicado. Você planta um grão de milho, cola em várias espigas. E assim é com toda a carreira profissional. Tudo que a gente faz, tem que fazer com amor. Então, a minha vida de engenheiro começou lá em Itajubá. Então, vocês podem ver aqui que eu coloquei uma foto aqui, que a gente não estudava só não. A gente também ia lá na praça, às vezes tomava uma cerveja com os amigos, ia jogar uma bolinha. A diferença daquele tempo para hoje é que, naquela época, esse artista aqui na foto sou eu, que ainda tinha cabelo e barba. Agora não tem cabelo e a barba que sobrou é branca. Então, o tempo passa para todo mundo. Então, começou lá em Itajubá, na Escola Federal de Engenharia, em 1976. E o que aconteceu? Eu queria casar logo com a minha esposa. Então, eu rachei de estudar, formei em quatro anos, ao invés de cinco. Naquela época era possível graças aos sistemas de crédito. Então, formamos aí no dia, quando eu formei, já era 80, plena crise de empregos e tudo mais. E no dia da colação do grau, a gente acabou sendo indicado, se não me engano, foi um amigo da minha turma, foi o Igreja, que me indicou para o professor, a maior autoridade em qualidade de energia no Brasil. E o professor José Carlos de Oliveira. E talvez ele nem lembre disso, mas ele me indicou para a Triel, lá em Santos. E a Triel é uma empresa pioneira na área de estudos elétricos, junto com a GE no Brasil, na época das plataformas e tudo mais, Cherni, Namorado. Então, a Triel fazia todos esses estudos lá. E eu fui e entrei no lugar do professor Edilberto Pereira, que é quem cuidava dos softwares. Eu fui para desenvolver software e fazer estudo. E lá ficamos por cinco anos. Saí de lá, fui montar um departamento de estudos na Concip Engenharia. Fiquei lá mais cinco anos, então já dez anos de experiência. Achei que estava muito especializado em estudos. Fui trabalhar na CETAL, que depois virou, na época, bebê CETAL LUMOS. Trabalhei três anos em projetos, fazendo projetos internacionais. Saí de lá, fui trabalhar numa empresa de engenharia de campo, onde eu fiquei mais três anos. Então, em 1995, depois de trabalhar 16 anos, eu montei a Engie Power. Em 1995, dia 8 de agosto agora, fez 25 anos. E a empresa cresceu. E aí, o que acontece? Com o passar do tempo, a gente foi fazendo muitos estudos. A empresa foi crescendo. E em 2011, teve uma conferência sobre segurança em eletricidade, coordenada pelo I3E, que chama ESW Brasil, Electrical Safety for Workplaces, e aqui no Iambi. E eu estive lá, e lá estava também dando palestra. O Daniel Donda Dupont, que foi um dos caras que escreveu o I3E 1584 de 2002. E também encontrei com o David Shipp, que é um engenheiro da Eton. E depois de conhecê-lo, eu convidei ele para vir até a Engie Power. Aí ele viu o que a gente fazia aqui, gostou muito e me convidou para participar do I3E. Então, você vê como é que são as coisas. As coisas vão acontecendo de um jeito que a gente, quando você faz as coisas com amor, as coisas boas vão caindo no colo da gente. E, imediatamente, eu aceitei e ele falou que ia mandar um convite oficial. Eu recebi esse convite oficial, que foi enviado pelo Hashik Rifah, que é o chair do I3E da série 3004, que é o livro de proteção, que também depois me convidou para ser chair de dois capítulos, o responsável por dois capítulos desse Buff Book, que nada mais é o capítulo de Ground Fault Protection e de Overcurrent Coordination, que são dois capítulos muitíssimo importantes, visto que Ground Fault é o tipo de falta mais comum que acontece no sistema elétrico. E Overcurrent Coordination é o tema do I3E STD 3004. Então, participo ativamente do I3E. Em 2012, eu participei da primeira reunião, primeira conferência internacional nos Estados Unidos, foi em Louisville, no Kentucky. E depois, a gente acabou, a cada seis meses, indo na Industrial Application Society Conference, Industrial and Commercial Power System Conference, uma em maio e outra em final de setembro, começo de outubro. Então, essa aqui é uma foto, aqui embaixo, onde vocês estão vendo aqui, essa foto tem um máximo mitolo, que ele era o chair do Green Book. Eu sou secretário do capítulo 1 do Green Book, que é o livro de aterramento também. Aqui é o Paul Cardinal, que também é um cara que conhece muito de aterramento. Giuseppe Paris é o monstro, o cara tem mais de 300 papers escritos em I3E. Dave Paul é esse outro cara aqui. Aqui eu não estou conseguindo enxergar o rosto, eu não lembro de quem é. Essa conferência já aconteceu há um certo tempo. Então, a gente começou também a ministrar treinamentos, e essa foto aqui é a nossa sala de treinamentos aqui na Inge Power. e prestamos treinamentos, fazemos treinamentos, inclusive, fora do Brasil. Então, eu também dei treinamento na conferência em Niagara's Fall, sobre transitórios eletromagnéticos. Então, em termos de treinamento, nós temos, eu acabei publicando também um livro de proteção, em 2012, foi um trabalho de longos anos, que foi patrocinado pela Schneider. E o nosso treinamento de proteção já teve mais de 100 edições, 113 edições. Treinamento de subestações 34, Arc Flash 18, harmônicos, estamos na 12ª edição essa semana. Isso aqui é um treinamento que a gente fez para a Vale, lá em Moçambique, lá em Tete. Então, a gente tirou foto junto com o grupo todo aqui. E eu também, no I3E, eu primeiro fui revisor de paper, fui associate editor, que é quem escolhe os revisores de paper, e hoje, eu sou o técnico comitê paper review chair do transactions no industry application, em tudo que se refere a Power System Engineering. Então, qual é a função do chair aqui? A função, nessa função, é quem decide quais papers serão publicados ou quais serão rejeitados em tudo que se trata de engenharia elétrica dentro do industry application. tá bom? Então, isso aí é um resumo rápido, mas o que eu falo para vocês, gente? Jamais eu imaginaria que a gente estaria nesse ponto aqui hoje. Ou seja, qualquer um pode chegar com dedicação e amor. Muito bem. Dito isso, vamos falar um pouquinho da IG Power, que foi fundada em 1995. hoje, então, a gente, esse mês aqui, a gente fez 25 anos de vida, né? 18 anos sem acidente com afastamento, temos mais de 7 mil serviços prestados, né? Mais de 5 mil estudos realizados, né? Mais de 30 empresas parceiras e alunos formados em nossos treinamentos, chegando a quase 2.700, né? Então, desde o começo, o nosso lema é a qualidade buscando a excelência, né? Então, também participando lá no E3E, eu descobri que as coisas que a gente pratica aqui na IG Power não é top no Brasil, é top internacionalmente falando. Então, a gente acabou abrindo uma filial também nos Estados Unidos, né? Então, alguns dos nossos clientes aqui, estão aí na tela, né? Unipass, CBA, Mosaic, Petrobras, Valles, Suzano, Givaldan, Klabin, King Ross, Yamana Gold. A gente está muito forte em hospitais, Albert Einstein. Na Rede Door, nós temos contratos de manutenção na Rede Door. Mercedes-Benz, GM, Ford, na UOL, nós temos contratos de manutenção há mais de 24 anos, né? Givaldan tem mais de 20 anos com contratos de manutenção. Braskem, Siemens, Schneider, ABB, são todos parceiros diários nossos aqui, tá certo? Essa, esse slide aqui é uma homenagem que eu faço ao meu amigo Lucílius Pinto, né? Ele era gerente lá na ABB, e ele parou o tempo dele para fazer essa charge minha. Então, fica aqui o meu abraço e a minha homenagem aí ao Lucílius, que carinhosamente me presenteou com essa charge, tá certo? Muito bem. Bom, o nosso webinar aqui vai durar, a gente pretende que ele dure no máximo uma hora, né? Estourando uma hora e trinta. Caso tiverem dúvidas, utilizem o chat para se comunicar, né? Mesmo que a gente não consiga responder as perguntas ao vivo, né? Eu vou, eu me comprometo em responder essas perguntas via e-mail para vocês. Fiz isso no último webinar sobre qualidade de energia, né? Algumas perguntas então a gente responde ao vivo, outras a gente responde via e-mail. Então, por isso que foi importante vocês cadastrarem aí para eu saber o e-mail de vocês, tá certo? Bom, é expressamente proibida a gravação desse treinamento, a cópia, filmagem, gravação, divulgação, distribuição de parte ou integralidade desse material é crime de traçar sujeitos penalidades cabíveis, né? Se a imagem congelar ou o áudio falhar, atualize a página e saia e entre da apresentação que talvez resolva o seu problema, né? E caso o sinal também não seja bom, fique mais perto, né? Do seu switch, do seu aparelho wireless, ok? Muito bem. Dito isso, vamos ao que interessa que eu acho que é o que vocês vieram aqui hoje ouvir, que é falar sobre Arc Flash, né? A primeira edição dessa norma I3E 1584 foi em 2002, né? Então, só que em novembro de 2018 foi publicada a segunda edição dessa norma com mudanças substanciais, né? Ou seja, a metodologia de calcular a corrente de água, a energia incidente, ficou muito mais robusta hoje. Só para vocês terem uma ideia, na norma de 2002, ela foi, as equações foram levantadas com base em 300 ensaios. Nesta edição de 2018, foram 1.800 ensaios, né? Quem coordenou esses ensaios é o meu amigo o A.J. Lee. O A.J. Lee hoje, ele está para ser, ele é presidente do Industrial Application Society, tá? E ele é o mentor intelectual desta norma aqui, né? Então, toda a parte de como proceder os testes, como levantar as nuvens de ponto, como fazer o Curve Fit para chegar nas equações da corrente de arco de energia incidente e do arco flash boundary, foi ele que coordenou e bolou aí, tá certo? Então, a grande vantagem da gente ser amigo de um cara desse é que quando a gente tem dúvida, a gente bebe direto a água da fonte, ou seja, de quem fez a norma. O Dalip Morla é o chair desta norma aqui. Então, ele é responsável pelo setor de normas aí do I3E. Também é um grande amigo. Eu estou escrevendo, para quem não sabe, um livro de arco flash também e convidei o Dalip Morla para fazer uma introdução para mim aí, né? E ele concordou. Então, vai ser muito legal, porque a ideia é a gente divulgar e proteger as pessoas, né? Porque o arco realmente ele causa danos muito sérios, queimaduras que podem levar, que podem chegar a ser detais, né? Então, essa mudança de 2018, muita gente ainda nem sabe que existe. Alguns sabem, mas não sabem do que se trata. Então, a gente vai ter que começar a falar um pouquinho disso, né? E para começar a falar um pouquinho disso, a gente precisa entender o que é... A maior parte das faltas, ela começa com uma falta fase-terra, mas antes dela virar uma falta fase-terra, quase sempre ela começa com uma descarga parcial, a isolação vai envelhecendo mais, vai até virar um arco, e se o sistema é solidamente aterrado, esse arco pode virar uma falta franca entre dois e três ciclos, como falado aí pelo nosso grande amigo e-guru, né? Ele é o meu guru, que chama Dank Jacobs, que para mim foi um dos maiores estudiosos de arco. Eu sou também um grande estudioso de arco, para vocês terem uma ideia, meu primeiro artigo que eu escrevi sobre arco foi em 1986, em junho de 1986, na revista Mundo Elétrico. quem recebeu esse artigo aí era o responsável técnico da revista do Greenwald lá, que é o grande amigo Celso Luiz Pereira Mendes, talvez alguns de vocês o conheçam, né? Então, tudo isso, gente, aqui eu falo, a parte técnica faz a gente fazer grandes amigos, né? Em todos os continentes, né? Tenho amigos na Itália, tenho amigos na Rússia, tenho amigos nos Estados Unidos, no Canadá, então, é muito bom ter um networking desse que late aí, porque quando a gente tem dúvida, né? A gente pode ir direto na fonte. Um grande amigo também é o Chuck Mozina, o Charles Mozina, ele já se aposentou, mas ele continua sendo a maior autoridade em proteção de geradores do mundo, né? O Chuck Mozina mora em Tampa e, infelizmente, ele, infelizmente para nós, né? Porque a gente perdeu um cara, assim, que dava uma contribuição fantástica para o I3E e para o mundo, né? Então, no livro do nosso amigo Dunk Jacobs, a corrente de falta de curto-circuito fase-terra franca é dada por essa equação aqui, três vezes a tensão fase-terra dividido pela somatória das impedâncias de sequência positiva negativa e zero, mais três vezes a impedância de aterramento das fontes, né? Então, essa equação é da falta franca, né? Agora, o Dunk Jacobs, ele mostrou essa figurinha aqui porque para nós engenheiros, a gente sempre acha, assim, que quanto maior a corrente, maior a dissipação de energia, porque a energia dissipada normalmente obedece a equação do I2T. Então, essa figurinha que está no livro do Dunk Jacobs, né? E é um livro fantástico também, não vende em livraria, vende especificamente num site aí, né? Então, ele, uma falta franca, a corrente normalmente é maior que a corrente de arco, porque na corrente de arco, além de todas as impedâncias, nós temos também a impedância da resistência do arco, né? Então, só que quando dá uma falta franca, a impedância do condutor de fase para a terra é praticamente zero, é uma impedância muito baixa. Então, a energia dissipada aqui, ela fica zero. Por que que fica zero? Embora o I2T seja alto, mas a impedância é zero, Z vezes I² vezes T, que é a energia, dá o quê? Zero. quando a gente tem uma falta por arco, a impedância de falta é igual à resistência de arco. Então, a energia dissipada aqui vai ser maior que zero. Então, embora a corrente seja menor, a energia dissipada no ponto de falta é muito maior, né? E essa energia, ela é tão maior que a temperatura às vezes pode chegar a 20 mil graus conforme o paper do Ralph Lee de 1982. Ele fala que pode chegar até 20 mil graus, que dá quatro vezes a temperatura na superfície do Sol. Razão pela qual a metros de distâncias do arco você pode morrer queimado, né? Então, por isso que é importante, eu estou falando um pouquinho do arco antes de falar da norma, para vocês entenderem a seriedade e a importância de estudar o arco, né? Então, a gente usa técnicas aqui na Inge Power para minimizar essa energia incidente começando pelo ajuste. Então, a maior parte das empresas que fazem estudos de eletividade não levam em conta a corrente de arco. A gente leva. Por quê? Porque sabem que é importante proteger as pessoas, né? Muito bem. Então, o arco, a temperatura é tão elevada e a energia, a densidade de potência por metro quadrado é tão alta que ele pode atingir o plasma. Existe uma região de intersecção aqui entre o arco e o plasma. Isso aí, gente, eu fui estudar e fui descobrindo um livro de solda, tá? Porque alguns papers falavam que podia atingir e outros que não. Então, eu fui estudar essa questão aí num livro de solda. Então, solda por arco. Então, realmente existe uma região de intersecção. O I3E fala que você entendeu arco, você pode considerar como se fosse um centelhador aqui, um gap, alimentado por uma fonte alternada, variável. Conforme você vai aumentando a tensão aqui, não passa corrente. Aumenta mais um pouco, não passa corrente. Chega uma hora que a tensão desrompe o dielétrico do ar e aí o arco se estabelece. Então, o que acontece? Olha só. Eu estou aumentando a tensão, a corrente é zero aqui. Estou aumentando a tensão, a corrente é zero. Chega um determinado ponto próximo de 95% da tensão de pico aqui, ocorre a ignição do arco. Então, a tensão sobe, a corrente sobe, atinge o máximo, o arco atinge o máximo, a tensão desce, a corrente desce, chega uma hora que ele apaga. E aí, continua zero e a tensão continua caindo até que passe, começa a aumentar negativamente. a hora que chegar mais ou menos a 95% de novo da tensão de pico aqui, tem uma nova ignição do arco. E aí, a corrente começa a aumentar negativamente, a tensão começa a aumentar negativamente, a corrente também atingindo o pico e também depois tendo um novo apagamento. Qual que é a grande conclusão aqui? Que o arco, a cada semiciclo, ele tem uma ignição e um apagamento, uma ignição e um apagamento, uma ignição e um apagamento. O que significa isso? Que o arco é uma corrente intermitente. Então, essa forma de onda aqui, ela não é senoidal. E não sendo senoidal, a teoria fasorial não é aplicável. Ou seja, a gente não pode aplicar as equações da lei de Ohm, da lei de Kirchhoff, de tensão, de corrente, que não são mais válidas. Então, na prática, a corrente de arco, ela tem esse formato aqui. Agora, atenção, aqui nos terminais do arco, quando o arco se estabelece, é quase uma onda quadrada aqui. Está vendo? Então, é uma onda quadrada e como se fosse uma corrente contínua. mas não é contínua porque ela tem um semiciclo positivo e negativo. Então, esse é o comportamento do arco. O Duncan Jacobs estudou o arco em 480 volts. Ele colocou um transformador aqui e aplicou um arco aqui, um gap. Em 480 volts, a conclusão que ele chegou foi que a tensão contínua, essa tensão aqui, que é praticamente um valor fixo, ela tem um valor de 140 volts fixo. Quando o arco ocorre em 480 volts, a tensão fase terra seria 277, é quase 280, ou seja, a tensão de arco é quase metade da tensão fase terra. Tá? Para esse caso que ele estudou aqui, né? E ele fala que o ponto onde o arco inicia é praticamente em 375 volts. Vamos tentar analisar isso. Se nós temos em 480 volts, dividido por raiz de 3, dá 277, o valor RMS, o valor de pico é vezes raiz de 2, dá 392, né? Então, 375 é mais ou menos quase 95% desse valor aqui, né? Então, é quando inicia nesse gap de 375 volts, a corrente de arco vai começar, a tensão fica fixa, e aí, a corrente de arco, ela dura enquanto essa área for igual a essa outra área aqui. Então, a impressão que dá que o arco, ele fica se carregando com essa energia aqui, e depois que ele descarrega essa energia, ele apaga, né? Então, a corrente de arco, ela fica intermitente. Então, como a teoria vazorial não é aplicável, o Dunk Jacobs calculou a área aqui, porque valor eficaz é a área, e essa área aqui, ele chegou à conclusão que a corrente de arco faz terra é 38% da falta franca. Ok? Então, esse fator aí é um fator único, ninguém mais pesquisou isso, né? Até então, né? Então, esse é um fator extremamente conhecido. É extremamente conhecido. perguntar se o gráfico está um de das correntes vermelhas e tensão azul. Como? Olha, é o seguinte, fizeram uma pergunta aqui, que estão me falando aqui, que é qual? Ele falou que no gráfico inferior, as correntes estão negativas, com corrente vermelha e tensão azul. Aí, depois de volta, colocou o professor que ela disse que a corrente é o seguinte, a corrente é vermelha aqui, no caso. A tensão que fica quadrada, tá? Ó, o V anterior, não tem anterior. É esse aqui, ó, é esse aqui, então, a curva azul aqui nesse gráfico é a tensão e a onda é quadrada, tá? E a corrente é aqui nesse gráfico é vermelha e faz, é, tem esse formato aqui e esse ombrinho aqui, o pessoal em inglês chama de shoulder, né? Tá vendo aqui, ó, esse ombro aqui, que é o mesmo que a gente mostrou aqui, ó, é esse ombrinho aqui, ó, tá vendo? Então, conhecido como shoulder. No meu gráfico, nesse gráfico superior, tá invertido do gráfico que tá aqui embaixo. Por quê? É, na realidade, aqui, eu tentei mostrar a intermitência do arco. Aqui, eu não mostrei que a tensão no arco, então, aqui, a intenção é mostrar a tensão no arco, mas as cores estão invertidas. aqui a tensão é azul e nessa daqui a tensão é vermelha. Então, quem comentou que tá invertido, realmente, existem duas nomenclaturas diferentes. O gráfico de cima tem uma nomenclatura, o gráfico de baixo tem outra nomenclatura. Tá bom? Então, os dois estão certos aí. O pessoal tem isso. Muito bem, parabéns, obrigado pela observação. Eu vou mudar minhas cores aqui na próxima apresentação para não confundir ninguém. Tá certo? Obrigado aí. Bom, então, o Dunk Jacobs chegou à conclusão que a corrente de falta por arco era um fator multiplicado na corrente de falta franca, 38%. Bom, a progressão da pressão e temperatura do arco, como é que funciona? Então, o que acontece, gente? O I2T dos equipamentos é um gráfico desse tipo aqui, em função do tempo. Agora, o que acontece? a partir de 600 graus, quando você tem um arco, a partir de 600 graus, os cabos começam a pegar fogo, né? Com 1.100, o cobre também começa a pegar fogo. E, com 1.550 graus, o aço também. Então, a gente tem que evitar que essas temperaturas sejam atingidas. Então, quanto mais rápido a gente eliminar o arco, menor as destruições. Tá certo? Então, a temperatura e a pressão, o pico delas, ocorrem praticamente no máximo em um ciclo. Então, vocês vejam que, você vê como que, por que que a pressão sobe tanto? 20 mil graus, a gente sabe que qualquer gás aquecido expande, né? Não é isso? Então, a 20 mil graus, isso aí expande em uma velocidade fantástica. Então, com um ciclo, tanto a pressão quanto a temperatura atingem os seus valores máximos. Então, quanto antes a gente eliminar o arco, menor a destruição. Tá certo? Então, a gente vou dividir aqui em algumas regiões. Um ciclo de 60 Hz a 16 milissegundos, vou colocar 100 milissegundos e 500 milissegundos. Então, o que que acontece? Então, se a gente eliminar a falta em até 100 milissegundos, as lesões às pessoas e os danos materiais são de pequena monta. Entre 100 e 500, as lesões e danos materiais já são significativos. E, acima de 500 milissegundos, os ferimentos e danos materiais são gravíssimos. Então, o ideal é a gente usar um relé de arco, só que o relé de arco dá trip no disjuntor. Então, somando o tempo do relé de arco mais o disjuntor, a gente vai chegar num máximo de 90 milissegundos, que é abaixo de 100. então, teoricamente, isso está bom. Isso é teoricamente. Eu já peguei sistemas onde a corrente de arco ou a potência do transformador é tão grande, hoje em dia tem transformador para a baixa tensão de 3 MVA, de 4 MVA. Então, a energia incidente nesses locais é extremamente alta. E nem sempre a utilização do relé de arco abrindo, dando trip no disjuntor é suficiente. então, nesse caso, existe os chamados Arc Quentin Devices, que são coisas novas que a maior parte das pessoas não conhecem. Então, esses dispositivos são bem interessantes. Então, não dá tempo aqui no nosso, nesse webinar aqui, de falar deles. No nosso treinamento de Arc Flash, a gente trata desses assuntos. Está certo? Bom, a evolução da energia no arco, então, é bem interessante. Olha só, nós sabemos que esse é o I2T do equipamento, então, fogo no cabo, fogo no cobre, na chapa de aço. Então, o aumento da temperatura é proporcional ao I2T. Então, olha só, a energia no arco, quando você usa o relé de arco, a quantidade de energia que a gente limita a dissipação, não deixa a energia crescer, na verdade. Então, isso faz com que os danos, tanto as lesões como os danos materiais, sejam de pequena monta. Então, na década de 70, como a corrente de arco não podia ser calculada pelos métodos fasoriais, o I3E publicou essa tabelinha aqui. Para arco monofásico, é 38% da falta franca. Para arco bifásico, 74% da falta franca. O arco trifásico, 89% da falta franca. Bom, esses fatores foram usados até a publicação do I3E 1584 de 2002. Isso aqui foi publicado na década de 70. Então, hoje, a gente não usa mais esses dois fatores aqui. Por quê? Porque a gente usa o cálculo da corrente de arco trifásico usando o I3E 1584. Ok? Então, para calcular o bifásico, nessa tabela aqui, ele é 83,15 do arco trifásico. Nós sabemos que a relação entre o curto bifásico e o trifásico é a raiz de 3 sobre 2, que é 0,866. A diferença para 0,8315 é menos de 4%. Então, a gente pode adotar esse critério aí, de raiz de 3 sobre 2 do arco trifásico, que a gente não vai estar errando muito. Afinal de contas, tudo isso aqui são estimativas para o cálculo da corrente de arco. Porque essas correntes têm seus resultados de forma empírica, através de ensaios. Porque o arco, ele atinge o plasma e essas relações não são lineares. Ok? Então, eu, eu aqui, Cláudio Mardegã, resolvi investir um pouco nesse fator para o cálculo da corrente de arco em baixa tensão. Para o Dunk Jacobs, em 480 volts, era 380. Mas e para outras tensões? Para que tamanho de transformador? Bom, então, usando a nova equação do I3E 1584 de 2018, eu fiz uma pesquisa por potência de transformador e no item 4.11 dessa norma, ele fala que sistemas monofásicos, a gente pode jogar aqui nas equações do arco trifásico, a tensão fase terra, colocar os gaps correspondentes à falta fase terra, que a gente vai ter o resultado da corrente de arco fase terra. Então, eu fiz esse estudo aqui, que isso aqui vocês não vão encontrar em lugar nenhum, porque essa é uma pesquisa minha, inclusive eu compartilhei ela com o E.G. Lee. Então, o que acontece? Eu fiz aqui o cálculo da corrente de arco com as equações novas do E3E 1584 para várias potências e para as impedâncias típicas desses transformadores, tá? E em 220, 380, 480, 690, né? Então, ó a surpresa aqui, né? O 38% do Dunk Jacobs realmente acontece, né? É, para o transformador de 2MVA 0,6% e a configuração de barra como sendo horizontal, né? Dentro do invólucro cúbico. Esse CB aqui é Cubic Box. Então, Horizontal Cubic Box. Os barramentos estão saindo para fora. Então, todo o barramento onde o disjuntor é extraível, ele tem a ponta dele virada para a porta. Né? Esses são barramentos conhecidos como horizontais. Barramentos verticais são os VCBs. E o VCBB é o vertical que vai até o fundo, até o piso do painel e para numa placa isolante lá, né? Então, isso aí são nomenclaturas da nova norma, tá? E3E 584. Horizontal Cubic Box, Vertical Cubic Box, up to the bottom. Então, o valor mínimo em 220 que a gente chega dá um fator de 0,13. Em 380, 0,20. Em 480, o valor mínimo dá 0,30, que é para transformador de 3 MVA, tá vendo? Em 690, 0,49. Então, esses fatores para calcular a corrente de arco é uma coisa que eu estou pesquisando agora, né? Estou até para escrever um paper sobre esse tema, já estou escrevendo. E qual que é a importância disso? A importância disso é a seguinte, quando você tem um valor do curto trifásico só, que é o que as empresas fazem para fazer seletividade, se der um curto aqui, ela vai tirar nesse tempo aqui. com a corrente de arco, tá lá, a corrente de arco em falta fase terra, ele vai tirar num tempo muito mais alto, é por isso que ocorre a destruição, então, quando ocorre um curto, ele fala, pô, mas não tirou no tempo, o relé levou mais tempo, levou porque a corrente foi por arco. Então, uma das técnicas que a gente usa é usar um segundo elemento a tempo definido antes da corrente de arco na baixa tensão aqui. E aí, você bota um segundo elemento a tempo definido, tanto na falta trifásica quanto no arco, ele tira no mesmo tempo. Então, essa é uma técnica que a gente usa aí, e eu uso essa técnica aí desde que eu estava na TRIEL, em 1984, foi quando eu saí de lá. Então, são coisas que a gente pratica há muito tempo, né? Então, é por isso que a NG Power normalmente é pioneira em estudos dessas coisas. Por quê? Porque a gente está sempre definindo novos padrões para se fazer seletividade, né? O cálculo da corrente de arco na baixa tensão hoje obedece essa equação aqui, tá vendo? E essa equação aqui, a tensão de open circuit é a tensão nominal, né? Ok? E a corrente de arco nada mais é do que a equação dada por essa equação aqui, ó, usando as constantes, dependendo do tipo de barramento, para 600 volts, tá vendo? Eu tenho barramentos verticais, né? Verticais até o piso do painel, horizontais, verticais em open air, em ar aberto, e horizontais em open air. Então, a equação é sempre a mesma, o que muda são essas constantes aqui, ó. Então, como vocês podem ver, para calcular a corrente de arco hoje, além das dez constantes, nós temos ainda o gap e a corrente de falta franca, tá certo? Então, hoje são doze parâmetros fora a tensão, né? Porque para cada tensão as constantes são diferentes. Então, praticamente, treze parâmetros para calcular a corrente de arco. Ok? Muito bem. A corrente de arco, em função da configuração do eletrodo, é apresentada nesse gráfico para você aqui, para a nova norma 3E 1584. Então, o que que acontece? O que que a gente observa? A maior corrente de arco é sempre no VCBB. Maior corrente de arco não necessariamente significa a maior energia incidente. Normalmente, a maior energia incidente vai estar na menor corrente de arco. Então, no HCB, a corrente de arco é menor e a energia incidente vai ser maior. Se vocês olharem até aquela tabelinha que a gente colocou aqui, você pode ver que é o HCB que dá o menor fator. É sempre nessa coluna aqui que dá o menor fator. Então, é ele que dá a menor corrente de arco. Ok? Muito bem. Então, a gente percebe que o VCBB dá a maior corrente e em ar aberto, ou seja, open air, o barramento horizontal, quando ele está fora de um painel, é o que dá a menor corrente de arco. Isso é uma coisa que vocês têm que prestar atenção. Tem gente que acha que quando o barramento está dentro do painel, a energia incidente é menor. É o contrário. Porque o arco é que nem uma bomba, ele irradia energia tridimensionalmente. Quando você está na frente do painel, a parte de menor estanqueidade é a tampa do painel. Então, toda energia sai numa direção só. Então, acaba afetando diretamente as pessoas. quando é tridimensional e está no ar, apenas uma fração da energia total atinge o cara. Então, dá uma impressão oposta, porque você acha que o barramento está exposto, você está correndo mais risco. Nem sempre. Certo? Muito bem. Bom, para a realização do estudo de arc flash, primeiro é necessário realizar um estudo de curto circuito e também um estudo de seletividade. A Ingepower normalmente foi praticamente uma empresa pioneira nesse tipo de estudo no Brasil e quando a gente faz um estudo de air flash, a gente não faz um estudo, a gente faz pelo menos, pode chegar a fazer até quatro estudos simultaneamente. Então, o primeiro estudo a gente faz os ajustes normais de seletividade. quando em alguns locais ultrapassa os valores da energia incidente desejada, a gente faz os ajustes otimizados, fazendo o segundo elemento a tempo definido. Quando ainda tem painéis que ainda ficam acima, a gente instala os relés monitores de arco. Quando os relés monitores de arco ainda não são suficientes, a gente leva em conta os arquiquent em devices. E eu garanto para você que a maior parte das empresas que fazem estúdio ArcFlash aqui no Brasil, a maior parte ainda nem sabe o que são esses arco quent em devices. O meu relacionamento com os fabricantes é muito bom. Só para vocês terem uma ideia, isso aqui é um arco quent em device. Esse protótipo aqui, que é um desenho, na realidade, o cara trouxe para mim da Alemanha, esse fabricante aqui. quero agradecer aqui ao Oliver, da BB da Alemanha, que me trouxe pessoalmente aqui no meu escritório esse arco quent em device. Então, é um agradecimento público aqui. Obrigado, Glauco, por ter trazido também o nosso amigo Oliver. Bom, então nós já falamos do valor da corrente de falta franca e do arco. A energia incidente no arco, gente, é calculada por essa equação aqui de cima em calorias por centímetro quadrado, ou por essa equação aqui, quando eu quero em joules por centímetro quadrado. E as constantes estão aqui para os diversos tipos de configuração de barramento para tensão de 14.300. A nova norma, gente, para média tensão, ela não calcula a corrente de arco diretamente. Primeiro, ela calcula a corrente de arco para três tensões diferentes, né? 14.300, 2.700 e 06 KV. Depois, a gente calcula a corrente de arco interpolada para a tensão real nossa. E aí, a gente chega na tensão na corrente de arco final e na energia incidente final. Tá certo? A outra coisa que é calculada na norma é o arc flash boundary. O que que é isso? É o limite, né? É a distância do ponto onde você está calculando o arco a partir da qual a energia incidente vai ser menor ou igual a 1,2 calorias por centímetro quadrado. O que que significa esse 1,2 calorias por centímetro quadrado? Isso aí foi um estudo que o Ralph Lee fez, por isso que o Ralph Lee é conhecido como pai do arc flash, né? Ele estudou qual energia que era necessária para causar uma queimadura do segundo grau na pele. E a energia para isso acontecer é 1,2 calorias por centímetro quadrado. Então, a partir dessa distância, a gente não precisa estar com vestimentas arc-rated. Antigamente falava-se flame retardantes, hoje não é mais flame retardantes, hoje é arc-rated, ou seja, especificada para arco. Então, essa energia, esses tecidos que são fabricados nas roupas, eles se aplicam a energia incidente de um lado e ele garante que do lado de dentro, eu estou com a camisa verde porque o palmeço foi campeão, tá? Então, é só para brincar um pouquinho. Desculpa aí os corintianos, tá? Vamos brincar um pouquinho. Bom, ninguém é perfeito, tá? Os corintianos, vocês me perdoam, tá bom? Então, é só para brincar um pouquinho. Então, quando a gente aplica esse ensaio desse tecido, isso não significa que não vai ter energia do lado de cá. simplesmente que essa energia vai ser menor que 1,2 calorias e não vai causar uma queimadura significativa na sua pele. Tá ok? Esse é o significado. Então, quando você está com a roupa, você não está 100% protegido. Você está protegido para não ter a queimadura de segundo grau, tá? Então, guarde bem isso. Tem gente que acha que depois a roupa ele pode enfrentar o superman, não é isso, tá? Então, não dá para ser assim. Bom, a energia incidente na nova norma em função da corrente de falta franca, você pode ver aonde deu a menor corrente de arco, deu a maior energia incidente, no caso aqui, dentro da nova norma 3E 1584. Agora, e o VCB é o que deu a menor energia incidente. O que que acontece? Olha só, essa aqui é a variação da energia incidente quando era calculado pela norma de 2002. Tá vendo? Então, todo mundo que tiver barramento extra, cubículo conjuntor extraível, que é o HCB, tem que revisar urgentemente seus estudos de arc flash. de arc flash. Então, eu quero dizer para vocês, senhores, que revisem seus estudos de arc flash. A nova norma está aí, principalmente quem tiver cubículos extraíveis. Ele vai dar uma energia incidente muito maior que a norma anterior. Então, todos os nossos clientes que fizeram estudos de arc flash receberam um recall para refazerem os estudos de arc flash. Mas só que esse recall não é gratuito, não, porque não é uma falha da NG Power, tá certo? É uma mudança de norma. O recall é para você evitar de ter um indiciamento cível e criminal ou por morte ou por perda de membros ou para o cara ficar inválido e você ter que indenizar essa pessoa ou a família dele ou incluindo os filhos. Então, esse recall é para isso que a gente fez para alertar os nossos clientes de não esquecerem se não vão fazer agora de colocarem no budget desse ano para fazerem o ano que vem a revisão dos seus estudos de arc flash. Então, a energia incidente para open air você pode ver que o barramento horizontal é que deu a maior energia incidente, né? E, de acordo com a norma de 2002 também, todo mundo que tiver barramento aéreo horizontal vai estar fora da norma. Então, as pessoas estão expostas a um risco maior do que aquele que você tinha calculado. É esse o significado, né? Ok? Então, o que que ocorre, né, gente? A síntese, o resultado do estudo de arc flash são essas etiquetas, né, que algumas pessoas também chamam de placas de advertência, dizendo quanto que é a energia incidente nesse local. Aqui está com perigo porque deu maior do que 40 calorias, não existe vestimento adequado para proteger a pessoa. Então, nesse painel, a intervenção só pode ser feita com painel desenergizado porque a pessoa corre risco sério de morte, né? Ok? Então, essa etiqueta aqui, a NG Power preparou para fazer com estudos em português, tá certo? zona controlada e zona de risco. Então, isso aqui é... Ok. Então, basicamente é isso e pode ser feita também de acordo com a NFPA. Então, você tem as regiões de limite de aproximação e limites restritos. Ok? O que acontece é o seguinte, só para conhecimento de vocês, essa norma é aplicável dentro de certos limites. Para barramentos e subestações abertas, antigamente o pessoal usava o resultado do ARC-PRO ou dos resultados do NESC, National Electric Safety Code, que era uma cópia do ARC-PRO. Hoje em dia, já tem uma pesquisa muito mais avançada, muito mais evoluída, muito mais precisa, que é o relatório do EPRI, Electric Power Research Institute, publicado em 2011. É um livrão desse tamanho aqui, onde tem todos os resultados de ensaios, do qual o fabricante do ARC-PRO, a própria Kynetrix, que é o fabricante aqui do ARC-PRO, faz parte dessa pesquisa. Então, os softwares, alguns softwares, por exemplo, como o ETAP, já tem implementado essa versão aí, o método de Terzija e Coglin e também o método do EPRI. Tá certo? Então, você já pode usar isso aqui com mais precisão do que o ARC-PRO. Então, avisa aí o seu pessoal aí de segurança do trabalho que o ARC-PRO já está em desuso. Tem coisas mais modernas. Bom, real case, né? Foi feito um estudo de Arc Flash numa planta onde a energia incidente ultrapassava 40 calorias por centímetro quadrado. então a gente não tem investimento adequado acima dessa energia. A meta era atingir oito. Então, para contornar essa situação, tentou se usar relé de arco, mas não ficou legal. Então, qual a solução que a gente usou? Usar arco-equenting devices. Tá certo? Então, se você quiser saber mais detalhes sobre eles e as configurações mais usuais, isso será discutido no treinamento de Arc Flash, cujo link vai aparecer para vocês mais tarde aí, né? Caso vocês queiram aprender um pouco mais sobre arco. Tá? Vamos falar um pouquinho agora de transitórios eletromagnéticos? É só uma pinceladinha bem rápida. E eu devo responder as perguntas ao final, né? Se eu não conseguir responder as perguntas, serão respondidas por e-mail, lembrando isso, né? Então, eu vou fazer só um tópicozinho de transitórios só para a gente mostrar algumas coisas interessantes, né? Chaveamento de correntes capacitivas, né? Então, quando a gente chaveia correntes capacitivas, ela impõe solicitações de elétricas extremamente altas no polo dos dispositivos de manobra, né? Contatores, disjuntores, e aparecem tensões que podem chegar duas vezes a tensão nominal do sistema entre os polos de uma mesma fase, né? Então, os fabricantes obedecem normas pertinentes, tanto quanto ao módulo, quanto à frequência, né? Então, os dispositivos de manobra normalmente suportam manobrar frequências entre 2 e 5 kHz. Então, por exemplo, esse aqui é um contator da BB, o VSCS, né? Ele suporta 2.500 Hz de chaveamento. Quando a gente vai escolher a corrente do contator, gente, a gente tem que multiplicar a corrente nominal do capacitor por 1.43 para especificar a corrente do contator, porque só o capacitor suporta 30% e 10%, esse 10% a mais para dar 1.43 se deve à tolerância de fabricação da capacitância, que é mais ou menos 10%, tá? Então, isso aqui é muito importante. E a categoria de aplicação do contator, o AC3 normalmente é para motor, essas coisas, para chaveamento de banco de capacitor é a categoria AC6B, tá bom? Isso é só informativo aí, de acordo com a norma IEC 69474, ok? Então, o chaveamento de correntes capacitivas em disjuntores também é um problema seríssimo, você pode ver que a norma IEC 6267100 de 2017, ela fala que o disjuntor consegue chavear correntes no máximo de 400 amperes, em qualquer nível de tensão, desde 3.6 KV até 800 KV, né? Então, o que que significa isso? O que significa isso é o seguinte, um disjuntor, ele consegue manobrar 10 MVAR de corrente capacitiva, 750 MVA de corrente curta e apenas 10 MVAR de corrente capacitiva. Então, você vê que ele não aguenta muito corrente capacitiva. E no caso do disjuntor, por norma, ele tem que aguentar chaveamentos de frequência até 4.250 hertz. Ok? Isso é norma. Tá? Outra coisa importante aqui dos capacitores é que ele suporta uma corrente de pico máxima de 100 vezes a corrente nominal do capacitor. Isso tá na norma ESE 6871 e 6831. Um é capacitor de média tensão, outro é de baixo. Ok? Muito bem. Bom, então, quando a corrente ultrapassa 100 vezes a corrente nominal, nós temos que especificar, temos que limitar o valor dessa corrente. Então, normalmente, se aplicam indutores de surto ou, né, pra limitar essa corrente em rush aí, né, de contribuição principalmente quando o chaveamento do capacitor é back-to-back. Back-to-back é quando um tá energizado você energiza outro. Então, qualquer banco automático é back-to-back. Então, o que eu quero dizer pra vocês? As intutâncias típicas são de 50, 100 ou 150 microenres, né? Isso tá descrito num material muito legal sobre chaveamento com as capacitivas, que é o CAE Tecnique da Schneider 142. Ok? Muito bem. Bom, então, aqui é um exemplo que a gente fez bem pequenininho pra vocês entenderem o problema no ATP. Então, a gente primeiro chaveou o capacitor sem indutor de surto e depois nós fizemos com indutor de surto. Tá certo? Os resultados, nós não vamos fazer a simulação ao vivo aqui pra não perder tempo, estão aqui, né? Então, a primeira sem indutor de surto, a corrente máxima que a gente chegou de chaveamento do capacitor de 300 KVAR lá, foi de 669 amperes, a corrente nominal do capacitor é 34,6, deu 19,3, que é menor que 100, quanto a magnitude não tivemos problemas. A frequência de chaveamento deu 993 hertz, também não temos problemas. Como é que a gente mede, como é que a gente calcula a frequência usando o software ATP? A gente pega um ciclo, a gente pega o período, o tempo de um ciclo, inverte e aí a gente tem a frequência. Energizando o segundo banco sem indutor, o que que aconteceu? Deu essa corrente aí. Então, o valor máximo que nós chegamos foi 1.269 amperes, dividido por 34,6, deu 36,7 vezes a corrente nominal, que é menor que 100 também, então não temos problemas de ultrapassar a magnitude admissível. Mas a frequência de um ciclo, a gente faz o que aqui, gente? A gente vai dando um zoom aqui para pegar um ciclo, aqui já está com um zoomzinho e aí nós demos um zoomzão. Então, está vendo? Esse tempo aqui menos esse tempo aqui, deu esse valor, invertendo esse valor, chegamos em 3.348 hertz. O nosso contator suportava 2.500, então nós tivemos que especificar um indutor de surto. Então, qual indutor de surto que nós usamos? usei um indutor de surto de 150 microfáreas, conforme recomendado no CAE Tecnique Schneider 142, escrito por Dennis Koch. Então, fazendo essa simulação, nós chegamos num valor máximo de 785, quando a gente coloca o indutor a corrente diminui, então, esse valor representa 22,7 vezes a corrente nominal do capacitor, não temos problema quanto a magnitude, e a frequência ficou em 1988 hertz, dividido por 60, que é a frequência fundamental, então está sintonizada na 33ª ordem, a frequência de chaveamento, que é uma frequência boa para não ter ressonância. de chaveamento de transitórios eletromagnéticos. bom, agora, chegou a uma hora extremamente legal para vocês, porque eu quero, é uma oportunidade especial para quem está assistindo o nosso treinamento, isso aqui não foi lançado para o público não, gente, é só para quem veio aqui assistir, que é a seguinte, nós temos um treinamento de transitórios eletromagnéticos dia 24 e 25 de agosto e um de arc flash dia 27 e 28 de agosto. Esses treinamentos são 100% online, ao vivo, né, e colocando toda a minha experiência de 40 anos para vocês nesses 4 dias aí. Esses treinamentos, né, tem esse conteúdo aqui, né, o que nós vamos ver aqui? Todo conteúdo que é importante, né, mas a gente sabe que alguns equipamentos queimam ou tem mau funcionamento devido aos surtos de chaveamento, você pode ter parada de produção porque queima, transitório de energiação de banco de capacitores, né, tensão de restabelecimento transitório, os problemas com disjuntor, pode causar até explosão de disjuntor, né, energização de equipamentos e, então, é, isso tudo dá para fazer no software ATP Draw, a gente vai dar uma introdução desse software para vocês e fazer alguns cases, né, então, a teoria, na parte teórica, a gente vai ver o software ATP inteiro, como é que modela a linha de transmissão, elementos resistivos, simulação de regime permanente, introdução, modelagem de transitórios, plotagem de resultados, etc, 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 né, e a segunda parte é a parte prática, que a gente vai dar exemplos de regime permanente, de energização de banco, cálculo de TRV, e ver o que que acontece se uma TOV, né, transiente, overvoltage, devido a uma falta fase terra com atuação dos para-raios, né, você vai receber o material didático, o software demo, certificado de participação, né, já o curso de ARC Flash é um curso extremamente importante para vocês, né, porque, é, para ficar em conformidade com a NR10 e com as novas normas sobre o assunto, que pode impactar aí em multas gigantescas do Ministério do Trabalho, ou mesmo processos cíveis e criminais, né, e qual que é a grande vantagem de você fazer esse treinamento conosco aqui, né, a vantagem é a seguinte, gente, é uma oportunidade única, primeiro que esse treinamento é o último treinamento desse ano, esses dois treinamentos aqui, não vou dar mais treinamento de ARC Flash nem de transitórios, ele está sendo feito via web, você não tem gasto nenhum, nem com alimentação, com transporte, com estadia, né, e é presencial porque eu estou aqui, não é presencial porque nós estamos fisicamente juntos, mas, é praticamente como estar juntos, mas como nós estamos nos falando agora, então, é muito interessante, né, a diferença é que durante o treinamento eu gerencio todas as perguntas e respondo no, é ao vivo, né, é interativo e é via Zoom, né, ok? Então, os diferenciais desse curso aqui, você está falando, está tendo oportunidade de ter contato direto com um membro sênior do E3E, que interage diretamente com os responsáveis pela norma, aulas ao vivo para tirar dúvidas, 40 anos de experiência para vocês aí, compartilharem, para eu compartilhar com vocês. o nosso treinamento, uma pergunta, eu estou perguntando se o treinamento será focado para média e baixa tensão? Média, baixa e aplica-se também em alta, não tem limitação. Ok, foi feita a pergunta se o treinamento é aplicado para baixa tensão ou média tensão, tudo que é aprendido aqui aplica-se para baixa, para média e para alta também, tá? Ok? Beleza. O nosso treinamento hoje aqui, gente, o preço normal dele é R$ 1.900,00 cada treinamento para dois dias cada um, né? Então, presta atenção que isso aqui é uma promoção que eu vou fazer que vai durar um dia, é até amanhã, meia-noite. Já estão colocando o link no chat para vocês. Olha só, hoje esse treinamento está R$ 1.900,00, pode ser parcelado em até 12 vezes, né? R$ 1.900,00, só que isso aqui, hoje, o que eu estou fazendo para vocês? Condição especial de R$ 1.500,00 cada treinamento, dá mais de 20% de desconto, tá certo? Então, isso aqui vale até amanhã, 12 do 8, meia-noite, tá? Então, vocês não podem perder uma oportunidade dessa aqui, gente, porque isso aí, ó, esse valorzinho que está aí mensal, cara, você compra duas pizzas, tá certo? Cada treinamento desse aqui é duas pizzas por mês. Então, se você deixar de comer a pizza aí, né? Alguns meses aí, você vai garantir o enriquecimento seu aí de conhecimento, né? Então, a condição especial que eu estou fazendo ainda, uma outra coisa que é o combo, ó, tá certo? O combo, eu estou fazendo o seguinte, em cima do preço da condição especial, se você pagar mais 50% do treinamento, você faz os dois, ou seja, você vai fazer dois cursos pelo quase preço de um curso. Cara, é um presente do dia dos pais pra vocês, do papai aqui pra vocês, e agora vocês dão um presente pra mim participando aí do treinamento, tá certo? Então, esse combo aqui, ele está realmente especialíssimo, né? Não dá pra fazer um preço menor que esse, tá gente? Se alguém tiver dúvida, pode ligar no telefone 11-3579-8768, que é o número, porque às vezes você quer que a empresa tentar ver se a empresa paga, então você liga aqui, garante a sua vaga aqui e fala com a empresa, você ligando a gente reserva a vaga pra você, pra você conseguir, tá certo? Mas, pra quem se decidir até amanhã, tá bom? E agora, eu tô aqui pra tentar responder algumas perguntas, tá certo, gente? sobre curso, sobre técnica, né? Paulo Borges, Cláudio chegou a conhecer o técnico da TRIEL que fez as calibrações dos relés da subestação da base marinha de Niterói, que após o energizado do sistema elétrico ficou apagada? Carlos José Alves, né? Putz, cara, eu não cheguei a conhecer esse esse técnico não, cara. Assim, a gente participava de estudos, né? E o pessoal de campo viajava muito na TRIEL, né? Às vezes, a gente se encontrava na barraca da TRIEL lá na praia, entendeu? Eu não conseguia. Mas uma coisa eu posso falar pra você, Paulo Borges, todo cara que mexe com proteção, ele tá sempre em cima da corda-banda, porque qualquer descuido você pode derrubar uma substação. Eu lembro que a gente fez no cliente, aí a gente substituiu mais de 40 relés numa substação de 230 com relé diferencial de barra e tudo mais. Foi um trabalho de cirurgia plástica, em que é fio por fio, né? Graças a Deus a gente não derrubou nenhum, nenhuma vez, né? Mas existiu risco? Existiu. Então, quem mexe com proteção corre esse risco aí. Então, eu garanto pra você que a maior parte dos caras aí que mexe com implantação de ajustes corre esse risco. Tá certo? Obrigado aí pela pergunta, Paulo. E a TRIEL tinha uma equipe de campo muito grande, né? Carlos José Alves, qual a bibliografia recomendada? Bom, Carlos, depende aí de uma série de coisas. Se é sobre o ternamento de Arc Flash, não tem nada recomendado ainda. Eu estou terminando de escrever um livro em português. O que tem é a norma 3E-584, tá bom? E tem também esse material do EPRI, né? Isso também tem. Tá bom? Mas, eu estou terminando de escrever, né? Já tem uma empresa que pretende patrocinar esse nosso livro, né? Então, acredito que logo tem uma bibliografia em português, inclusive. Antônio Almeida. Gente, eu não li as perguntas antes de responder, não, estou respondendo ao livro, né? quer dizer que se extinguirmos o arco em menos de 100 milissegundos, a energia incidente não alcança 1,2 valorias, que é o limite de tolerância com uma queimadura de segundo grau? Não necessariamente. Às vezes, eu citei o último exemplo aqui, inclusive, que é um sistema que a potência transformadora era tão grande que mesmo eliminando menos de 100 milissegundos, a gente não conseguia não é chegar em 1,2, não, é em 8 calorias que você tem uma vestimenta que ainda é confortável e dá para trabalhar com ela, entendeu, Paulo? O Antônio. Então, o 1,2 é para você ficar sem a roupa. Isso aí existe o cálculo da distância a partir da qual você não precisa usar a roupa. Ok? Cadu Almeida. Para os casos em que o relé de arco não é suficiente, fusíveis para limitar o curto seria uma solução? Pode ser, Cadu, pode ser desde que a corrente de arco esteja na curva até a corrente, esteja à direita do fusível. E a outra coisa é que o fusível seja limitador. Se você colocar um fusível retardado, não vai resolver também. Porque o fusível limitador, ele elimina a falta em um quarto de ciclo. Então, o fusível pode ser realmente uma solução interessante. Porém, os calibres vão até 400, 500 amperes. Acima disso, você não tem o que fazer. Tripodrigo. Respondeu do tripodrigo. Cláudio, pela sua experiência, qual tipo de confluturação resulta em pior caso de energia incidente? HCB ou DCB? HCB. Estão mostrando. Por quê? Porque dá menor corrente e dá maior energia. E ainda, qual o tipo mais comum nas indústrias? Depende. Os painéis maiores, normalmente, tem disjuntores extraíveis, então vai ser HCB. Nos painéis menores, vai ter outros tipos que não são o HCB. O pessoal está perguntando se os conflutores para cargas indutivas também são focos do curso? Bom, nós não vamos abranger tudo... Bom, está sendo feita uma pergunta aqui. Se os transitórios para cargas indutivas também são focos do curso? Transitórios para cargas indutivas também são focos do curso. Nós não fizemos nenhum exemplo nesse treinamento aqui de chaveamento indutivo, mas nós vamos ensinar você a mexer com o software e aí dá para se fazer isso também. A gente está pretendendo depois lançar depois da introdução outros chaveamento de pequenas correntes indutivas, chaveamento de transformadores que não está no foco desse treinamento. Tá? Jonas Cunhan, tabela de gostei, o tempo não vai depender do valor da corrente de arco? Sim, o tempo vai depender do valor da corrente de arco, com certeza. Mas tem uma outra coisa também que para alguns equipamentos a corrente de arco não varia com o quadrado da corrente, em alguns lugares pode variar com um valor menor do que o quadrado, certo? Também pode acontecer isso. Thales. Bom, Thales, HCB na maioria das vezes representa maior energia no incidente, mas depende de vários fatores. É verdade, depende de vários fatores. Você viu que para calcular a corrente são mais de 12 fatores. Rodrigo Pereira, tive oportunidade de participar do treinamento de arco e flecha ministrado pelo Mar de Grã. Excelente. Obrigado, Rodrigo. Recomendo que faça. Obrigado também. Thales, excelente curso mesmo. Obrigado também. Diego Ferreira, Cláudio, boa noite. Na equação da corrente de arco o termo IBF não seria IBF ao quadrado? Não, a corrente de bolted fault. A corrente de bolted fault é o... Diego, você quer tirar a dúvida? Vamos tirar a dúvida ao vivo. É... Normas I3E Arc Flash 2018 Gregorio, como é que eu boto essa norma aqui lá na tela? Só um minutinho. Pode, só um minuto. pessoal, eu estou tentando colocar a arma aqui na tela. Rigo, aguenta um segundo aí. Rigo, não é essa aí não, é no... é no Fox City Phantom, é essa aí, é essa aí. muito bem. O que que acontece? muito bem, tá bom, eu dou um zoom aqui. não sei se vocês estão enxergando aqui, essa aqui é a equação da corrente de arco, né? Então, a equação da corrente de arco tem uma parte aqui, que é o logarítmico da corrente de falta franca, logarítmica do gap, e depois tem a corrente de arco elevado desde a potência 1, 2, 3, 4, 5 e 6 na corrente de arco. Tá vendo? Então, o valor da corrente de arco varia aí, tem até expoente a sexta. Ok? Então, não é só ao quadrado, não. Tá? Eu não sei aqui o que que eu fiz, é... dei pra vocês aqui, deixa eu ver se eu consigo... é... ver o que que eu mandei pra vocês aqui, pra ver se é exatamente o que tá na norma aqui. Ok? Ok? Tá vendo aqui, ó? Então, aquela equação que eu tô mostrando pra vocês, mostrei na norma lá, é exatamente essa daqui, a corrente de arco, ó. Você tem algumas correntes de arco... Opa, desculpa. Eu tô achando que eu tô com a minha tela aqui, é... pra vocês. Estão vendo aí? A corrente de arco aqui, ó, vai desde a potência 1, 2, 3, 4, 5, não é só ao quadrado, não. Tá vendo? E tem uma parcela aqui, que é o logarítmico da corrente de ponta de volta. Deixa eu ver. Outra pergunta. A norma considera porta fechada em algum momento ou essa análise fica perenefiada? Bom, é... Assis. É o seguinte, cara. É... Não existe essa de porta fechada. Os ensaios são feitos com a porta sempre aberta. Por quê? É a pior condição de trabalho é com a porta fechada. Tá certo? Desculpa. Com a porta aberta. Então, a norma calcula sempre a energia acidente com a porta aberta. Ah, mas então com a porta fechada a energia vai ser menor? Depende, né? Se o painel não é arco resistente, a porta pode voar. Tá certo? Voar em cima de você. Por causa da pressão. Tá bom? Eduardo Bueno. Se possível, eu poderia explanar melhor sobre a diferença dos tempos da proteção por sobrecorrente instante, deve ser instantânea, e o não acionamento da proteção ao mesmo tempo pelo ar flash. Bom, pra começar é o seguinte, sobre corrente... Eu não sei se é... Aqui tá corrente instante. Eu não sei se é instante ou instantânea. Se for instantânea, normalmente, em entrada de painel, os dispositivos instantâneos ficam bloqueados. Então, vai atuar sempre pelo temporizado. O que a gente fez lá na corrente de ar foi ajustar um segundo elemento a tempo definido. Mas é um de sobrecorrente temporizado, não é instantâneo. Tá bom? Foi isso que eu entendi da pergunta, tá? Eduardo, se não for isso, você pode me passar um e-mail, né? É... Não sei se foi passado o e-mail aí. Coloca o meu e-mail aí, o Fábio, o pessoal, que quiser passar mais perguntas, né? Se eu utilizar uma vestimenta ATPV-2 sobre uma ATPV-4, eu aumentaria a proteção para um valor que hoje seria evaluado com o perigo? Não. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. A posição de perigo é... Ela sempre é emitida numa etiqueta toda vez que a energia incidente fica maior que 40 calorias. E acima de 40 calorias, você pode pôr uma vestimenta que você quiser que você não está protegido. Tá certo? Com uma vestimenta 4, você já não consegue trabalhar. Então, se você colocar uma vestimenta em cima da outra, você vai derreter dentro dessas... desses uniformes aí, porque são extremamente quentes e desconfortáveis. tá bom? Tá no ômega. A intervenção em painel desutilizado inclui testes em painéis e intervenção à parte da criação e controle ou apenas no compartimento onde tem o disjuntor. bom, a princípio seria onde seria o compartimento de energia. Porém, o que eu posso falar para você com sabedoria de quem tem 40 anos e no nosso treinamento nós vamos mostrar uma foto a respeito disso, que é a seguinte. o simples fato de você estar mexendo ali no controle se der um arco no compartimento de potência mesmo com a porta fechada essa porta pode voar em cima de você. Então, o arco pode atingir você mesmo com a porta fechada. Você mexendo no compartimento de controle você pode morrer queimado mesmo com a porta fechada. No caso que a temperatura é muito alta. Está entendendo? Então, é bem crítico esse negócio de arco. Claudio, aproveitando a etiqueta nas suas etiquetas você retirou as categorias como recomendado pela NFTA ou ainda usa uma designação por ranjas de energia? Bom, a tua pergunta é muito importante que eu digo aqui, é o seguinte você pode colocar de duas maneiras ou você coloca a NFPA hoje fala que você pode colocar a energia ou a classe da vestimenta mas não as duas então você pode definir como você quer representar está certo mas não pode colocar as duas isso foi uma determinação da última revisão da NFPA 70E de 2018 tá bom muito bem A NFPA recomenda utilizar as energias mas deixa uma abertura para criar designações para ter um padrão de mercado sim você pode colocar uma ou outra ou ainda você pode trabalhar mesmo que a energia dê abaixo de um determinado valor você colocar a categoria mínima que tem que usar que seria uma designação da sua própria planta ok Jonathan Baratela o PTW também realiza esses cálculos da I3E 1584 com certeza nós temos todos os softwares aqui ETAP PTW EasyPower todos os softwares comerciais a gosto do cliente tá bom tem mais perguntas aqui tem algumas perguntas agora sobre transitórias você considera duas etiquetas ou a de pior caso sempre a pior caso a gente nunca pode deixar dúvida pro cara porque senão ele vai falar que usou por que que a NFPA mudou ao invés de você colocar antigamente eu colocava tanto a categoria quanto a energia mas em alguns locais dava ambiguidade ou seja um não batia com a outra e aí o cara usava a que ele queria então dava dúvida então a ideia da NFPA 70E é não prover dúvidas a gente sempre coloca a etiqueta do pior caso ok você sabe se o EasyPower também utiliza esse cálculo atual com certeza utiliza o EasyPower também é uma ferramenta excelente para fazer cálculo de arco flash ele tem um como é que chama um módulo para você fazer a etiqueta para você fazer a etiqueta de maneira automática ou seja você constrói um programa para gerar a etiqueta se acontecer não sei o que usa a etiqueta pedido se acontecer não sei o que ele usa condicionais tá certo mas se o curto acontece na conexão primária do disjuntor de entrada onde a proteção seria feita pelo disjuntor amontante seria uma etiqueta para a entrada e outra para as saídas não tripodeiro não de maneira alguma é o seguinte quando você faz um estudo de arco flash você vai fazer o arco na barra e o arco na cabeça do disjuntor porque na cabeça do disjuntor ainda está dentro do painel então a pior condição é sempre a que a proteção amontante tira então essa é que dá a maior energia incidente e é essa etiqueta que nós vamos afixar no painel Felipe Silva qual a recomendação para a proteção dos trabalhadores contra a energia dissipada por arco durante a fase de comissionamento de uma planta industrial nova na qual se utilizam fontes provisórias bom é Felipe é o seguinte cara a responsabilidade é é um problema sério porque assim quando você está ligando um painel um sistema a energia incidente é calculada para aquela situação você mudou a condição então o ideal é que a sua empresa solicitasse para a empresa que fez o estudo ou para o contratante que desse a condição de arco para vocês usarem as vestimentas adequadas quando os painéis estão desenergizados a roupa risco 2 é um padrão de 8 calorias por centímetro quadrado que está mudando isso aí 8 já não é um padrão mais o pessoal já está partindo para 12 12 calorias por centímetro quadrado então você protege grande parte das situações mas não garante porque não foi feito um calco então se você quer ter essa garantia é necessário ter um calco Felipe Silva os cenários de utilização de fontes e cargas são dinâmicos e não estão considerados no estudo as fontes provisórias normalmente tem potência de curto mais baixa então tem potência de curto mais baixa a corrente de arco pode ser mais baixa e nem sempre a energia de incidente vai ser mais baixa nós mostramos aqui que a corrente de arco mais baixa dá energia de incidente maior então isso não é garantia nenhuma Felipe tá bom Rodrigo Aparecido Fernandes Pereira Cláudio tem uma dúvida quanto ao uso do ATPV com fins comerciais sabe algo a respeito eu sinceramente Rodrigo não entendi direito a sua pergunta o ATPV na realidade é o resultado de um ensaio de um tecido tá certo é o arc termo performance velho o ATPV é isso que se ah desculpa eu tô misturando eu que misturei estação com o Rodrigo eu tava falando de arco e aqui apareceu o ATP e eu entendi que era ATPV não é o ATP é o Alternative Transient Program ok então agora tô mudando a chavinha com transitórios tá Cláudio tem uma dúvida quanto ao uso do ATP com fins comerciais sabe de algo a respeito o que que acontece a licença o ATPV ele não é ele é um software gratuito que você pra usar você tem que dar o crédito aos a quem dá manutenção a esses programas então seu programa tem que ser registrado quanto ao uso comercial teoricamente seria apenas pra uso acadêmico só que se você olhar todo o pessoal de concessionária né é CHESF Eletrobras OMS todo mundo trabalha com ATP então o que que ocorre como todo mundo trabalha com ATP a gente é obrigado a trabalhar porque eles pedem né então teoricamente era pra ser apenas pra uso pessoal né mas no fundo todo mundo acaba usando de maneira profissional e isso a gente tem visto em todos os lugares aí né o correto era apenas pra uso educacional vamos falar assim ou pessoal agora como hoje tem muita gente que trabalha como PJ é pessoal né a própria pessoa é a empresa então o pessoal e o profissional se confundem então é um negócio complexo Thales Felipe boa pergunta como fica como fica como fica as etiquetas analisando a energia de acidente line side over side sempre o que der resultado pior tá bom Thales José Carlos Alveso arc quenting devices por favor o arc quenting devices né quenting em inglês significa extinção então é um dispositivo que vai extinguir o arco por si só ele não dá trip em disjuntor entendeu ele é o equipamento que ele usa um relé de arco também pra dar o trigger nele mas ele é o dispositivo que elimina o arco né então tem umas técnicas muito interessantes aí quem fizer o curso a gente vai dar todas as dicas né são coisas valiosíssimas aí aqui no Brasil pouca gente sabe tripodrigo em alguns projetos adotei duas etiquetas uma para a entrada e a outra para a saída ou seja dependendo de onde foi feita a manutenção papapá isso não é bom tripodrigo sabe por que? gera dúvida o cara ele nunca vai saber quando usar um ou quando usar a outra imagine o seguinte você o painel o cubículo de entrada ele fica do lado do cubículo de saída se der um arco no cubículo de entrada e você está trabalhando de saída você da mesma forma você vai é é está sujeito a esse arco tá isso aí não é um bom procedimento não tá coloque sempre o que der maior Sidney Santos grande amigo Sidney agradeço se me copiarem tá bom vamos copiar você Eduardo Machioli sabemos que em uma barra possui cenário bus line bus side line side qual o valor de arco flash devo levar em consideração? um mais alto porque é o pior caso tá bom? Luiz Cláudio Barbosa de Mello para painéis de proteção de 220VAC para uma lâmpada e uma tomada de 125VCC circuitos de comando trip bloqueio papapapá seria necessário cálculo de energia incidente? bom isso aí vai ser falado também no nosso treinamento de arco flash não dá tempo de falar tudo aqui em uma hora mas eu vou contar pra você tá é o seguinte hoje qual que é a corrente de curto-circuito franca nesse painel? se for menor do que 2KA você não precisa pôr a etiqueta nele mas se for maior que 2KA você precisa calcular a energia incidente sim isso é uma das coisas que mudaram é uma das coisas que mudou né dentro da norma em 3E 1584 antigamente a energia se colocava até transformador de 125KA hoje pode chegar a 30KA 25KA tá entendendo meu amigo Luiz Cláudio? legal gente eu não tenho mais perguntas aqui talvez ainda tenha sobrado algumas mas a gente responde por e-mail gente eu queria agradecer mas imensamente mesmo imensamente vocês terem compartilhado esse momento comigo é um prazer a gente dividir o conhecimento e as experiências e mostrar aquilo que tá acontecendo aí no mundo né eu vou pelo menos do IA né agora com a pandemia não vou pelo menos duas vezes por ano nos Estados Unidos normalmente eu chego a IA quatro, cinco vezes e isso não é despesa é investimento tá certo? e agora cada vez que eu vou pra lá eu gastava pelo menos uns dois, três mil dólares uns quinze mil reais né então pra você fazer um treinamento desse absorvendo tudo que eu vou fazer você não vai gastar mil e quinhentos reais né então gente é uma oportunidade realmente única ok tô recebendo aqui um feedback né de que muita gente já se inscreveu eu quero agradecer vocês aí por nos apoiarem nisso isso isso só me motiva cada vez mais buscar conhecimento lá fora pra trazer pra vocês aqui dentro num custo relativamente módico tá certo? legal muito obrigado de coração fiquem com Deus e tô esperando vocês lá hein cara tem mais uma perguntinha aqui de última hora vamos lá rapidamente nós vamos falar sobre curto-circuito DC né rapidamente não profundamente mas eu posso indicar também porque hoje inclusive a nova versão do ETAP tem o circuito DC também bem calculado pelo método indireto tem umas coisas novas aí acontecendo né além disso tem alguns papers também como eu sou o Tech Committee Paper Review todos os papers de engenharia passam pela minha mão e tem um paper especificamente de circuito de 125 VCC um trabalho aí bem interessante de um cara aí né a gente pode recomendar o nome desses papers aí para quem vier fazer o curso aí então conto com vocês aguardo vocês lá e isso tudo me motiva a continuar a gente buscando mais conhecimento para passar para vocês aí tá